A Downtown foi a primeira distribuidora de filmes voltada exclusivamente ao mercado nacional. Nesses últimos 13 anos, a Downtown distribuiu filmes de ação, de drama, de comédia. A Downtown adaptou romances, biografias e HQs. A Downtown Filmes continua sendo a maior distribuidora de filmes nacionais e agora está de cara nova. Downtown Filmes. 100% nacional.